Olha só a tranquilidade desse camarada que a gente vai mostrar agora pra furtar. Ele viu uma bicicleta dando bobeira na rua, sem ninguém por perto. O que ele fez? Subiu na bike e foi embora. Vinícius Lemos vai falar ao vivo com a gente agora, trazendo os detalhes desse caso. E ele sai na maior tranquilidade, né, Vini? Na maior calmaria do mundo. Boa noite pra você. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Lu, é complicado, né? O rapaz aí, nesse caso, tava lá no centro de Ituiutaba, isso aconteceu hoje pela manhã. Chegou lá, deixou a bicicleta pra entrar no estabelecimento, coisa rápida, de minutos. Só que foi também muito rápida a ação desse ladrão aí, ó. Furtou a bicicleta do rapaz. Ele entrou, a hora que saiu, não encontrou bicicleta nenhuma. Rapaz, o que ele encontrou foram algumas imagens que mostram a ação do bandido. E aí ele chega, dá uma olhadinha ali nas bicicletas, vai passando, olha a bicicleta ali parada, dando sopa, sobe na bicicleta e vai embora, tranquilamente. Essa foi uma das imagens que o dono dessa bicicleta conseguiu. Outra imagem mostra esse ladrão levando a bicicleta na maior tranquilidade. A bicicleta é branca com detalhes em vermelho e tudo isso aconteceu, como eu disse, lá em Ituiutaba. E quem tiver alguma informação a respeito dessa bike, se você percebeu que alguém tá com uma bike aí nova, branca e de detalhes vermelhos, do nada essa bicicleta apareceu, pode entrar em contato com a polícia porque essa bicicleta foi furtada hoje mesmo. Quem puder, entra em contato 190. Voltamos com você, Lu. É muita cara de pau de cidadão, né? Chega na maior, sobe na bike e vai embora como se fosse o rei da cocada preta. Pois é, infelizmente isso tem acontecido. A gente vê aí que as pessoas investem cada vez mais em equipamentos de segurança. Não tem um lugar que você passe que não tem uma câmera, não tem jeito. Estamos sendo vigiados a todo momento e mesmo assim essa bandidagem continua agindo na maior cara de pau, na maior tranquilidade do mundo. É inacreditável.